Na tarde do último sábado, a Polícia Militar recebeu denúncias que na Rua E, bairro Novos Tempos, em Raul Soares, uma residência abandonada estava sendo utilizada para o tráfico de drogas. Equipe chegando ao local constatou o fato apreendendo. 87 buchas de maconha, uma balança de precisão e um pacote contendo 100 sacos plásticos.